Olá galerinha, beleza? Estão de volta com mais um review e hoje o review vai ser do Transformers Studios Core Class Shockwave, do filme do Bumblebee. E aqui nós temos ele no seu motoveículo. Antes da gente começar, eu quero pedir para vocês deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e assistir outros vídeos. Tenho certeza que você vai encontrar algum vídeo que lhe interesse, que você goste e ajude o canal a crescer, beleza? Muito obrigado. Continuando aqui com o Shockwave, ele foi lançado na primeira, assim, no começo do anúncio que iam ser lançados os Core Class na linha Estúdio Series. Ele foi, tipo assim, o primeiro anunciado. Então ele é uma representação de como ele seria no filme do Bumblebee. Deram um modo alternativo para ele, porque ele não mostra um modo alternativo do filme. No filme ele tem aqui esse formato desse tanque Cybertronian. Vocês podem ver que ele é um tanquezinho. E ele é basicamente isso, ele é um tanque de quatro pernas. Um tanquezinho de quatro pernas, que é basicamente ele deitado no chão com as esteiras aqui no chão para ele arrastar, entendeu? Não tem muito o que dizer sobre ele. Eu gosto desse modo aqui, interessante, porque eles não fazem mais modo de arma, né? Infelizmente, assim, hoje em dia, eles já foi dito que não tem mais condição de fazer o Shockwave como uma arma, o Megatron como uma arma. Então eles têm que tentar arrumar maneiras de dar um modo alternativo a figuras que não podem mais ter o modo alternativo original transformado em robô. Até porque um brinquedo de pistola, hoje em dia, seria uma coisa bem, bem, como é que eu digo, bem polêmica e tal. Eu prefiro o modo arma, mas, tipo assim, infelizmente, hoje em dia parece que não tem mais condições de fazer esse tipo de coisa, ok? Mas, logicamente, seguindo aqui, bora dar uma olhada aqui no robô, se a câmera quer, no modo tanque, se a câmera quiser focar, tá dando um pouco de trabalho, ele tem todo um detalhamentozinho moldado aqui, bem legal. Aqui também, ao longo de todas, toda a distribuição do tanque, as mãozinhas aqui atrás desaparecendo, porque não teve como esconder. Aqui atrás é a cabeça dele, vocês já vão entender a cabeça dele fica nessa posição. Aqui do outro lado a mesma coisa, aqui em cima, a parte de cima do tanque é bem, bem, bem pintadinha, bem moldadinha, eu gosto, achei bastante, bem legal, gostei bastante. E aqui embaixo a gente tem a frente do canhão, que vai ser, logicamente, a frente do peito dele. Aqui de baixo, mais detalhe moldado aqui, pra vocês verem, ok? E, assim, aí, depois de uns anos, né, que ele foi lançado, eles pegaram ele e aumentaram ele pra lançar o Shockwave Studio Series Voyager Class, que é uma versão grande dele mesmo, e vocês podem ver que, realmente, a diferença de tamanho é significativa, é pai e filho, né? Então, vocês terem uma noção aí de como fica ele com a versão mais moderna dele mesmo, beleza? Então, agora a gente vai pra transformação dele, a transformação dele é exatamente a mesma do modo Void, é só que, obviamente, mais simples, né? A gente vai pegar e vai puxar o canhão, assim, pra frente, com cuidadinho, puxa com cuidado, lógico, com isso aqui, tá vendo? Porque ele tem esse pino aqui comprido, e você vai recolher o pino desse jeito, e o pino, ele encaixa atrás da cabeça do Shockwave, aqui, desculpa, encaixa atrás da cabeça do Shockwave, por isso que você tem que ter cuidado pra não sair arrancando a cabeça do brinquedo, assim, de graça, ok? Você vai separar o braço da perna, tem esse, essa leve ranhura bem aqui, que encaixa nesse pininho, bem aqui no que vai ser a perna dele, você vai pegar aqui também embaixo, vai puxar essa pecinha, desencaixa ela, tem esse pino que encaixa nesse buraquinho aqui, abre as pernas deles assim, porque tem mais um pininho, ou mais um pininho que encaixa em outro buraquinho aqui na perna, e você vai pegar essa pecinha roxa e trazer toda ela assim pra frente, ok? Agora aqui a perna dele você baixa, estica, baixa, estica e puxa o pé dele aqui pra frente, beleza? É exatamente a mesma transformação do Void Eclésio. E agora adivinha, você vai pegar toda essa parte aqui que tem a cabeça dele e vai girar assim pra cima, ok? Vai girar a cabeça dele ao contrário, e vai trazer toda essa parte aqui, e vai encaixar no peito do robô. Encaixa uma, encaixa a duas, dá aquela apertada, aqui no braço a gente vai só trazer pra baixo, solta aqui e gira. Ele tem a rotação tanto aqui quanto aqui, você segura o cotovelo dele e gira o bracinho dele pra frente, repete a mesma coisa aqui do outro lado, gira pra frente, e tá pronto! O Shockwave no seu modo robô aqui, pra vocês verem como é que ele é, logicamente que tá faltando um detalhe que é o canhão, né? Nenhum Shockwave fica completo sem o seu respectivo canhão, ele não tem a rotação no punho, então o canhão tem que ser nessa direção aqui mesmo. Então aqui nós temos o Shockwave no seu modo robô, bora dar aquele famoso zoom cinematográfico pra dar uma olhada nos detalhes dele, ok? Eu devo dizer que eu gosto dessa versão Core Class, ela tem todos os detalhes que tem a Void, logicamente mais simplificado, mas ele tem um detalhamento muito bom. Aqui ó, olho amarelo, tem um pouco de prata do lado, bem legal, as anteninhas são um cinza meio metálico, também escuro. Aqui nessa parte aqui nada é pintado, infelizmente, só aquele cinza morto, mas o resto aqui ó, roxo, com o redor dele é prateado, pintaram aqui também, detalhezinhos em prata também, seguindo junto com o preto. Bastante coisa moldada aqui, dá pra ver na mão dele bastante coisa moldada. Aqui no braço dele também, ombro, aqui na coxa bastante molde, detalhezinhos em roxo, preto e prateado aqui nas canelas, os pés são aqueles cinza meio morto mesmo, não tem muito o que fazer. E olhando ele aqui de costa, ele também ainda tem mais coisinha moldada também, até mesmo nas costas também, ele tem muito detalhezinho moldado aqui nas costas. Eu entendo que ele não tem pintura, por ser uma figura pequena, mas devo dizer que a questão do molde dele, do detalhamento, é muito bacana. Isso não tem como a gente negar, né? Então, vou tirar aqui o zoom cinematográfico, descer de volta a câmera. Agora a gente vai, eu vou dar um corte rápido de Tramontina, só pra eu comparar ele com a versão Voidya dele, né? Segura aí um minutinho, que eu já volto. Ok, pra uma comparação bem legal, a gente vai trazer aqui o pai dele, que é a versão Voidya, que veio depois, mas ainda assim, é basicamente a engenharia toda baseada na dele, entendeu? Ele basicamente é só uma versão aumentada do Core Class, pra vocês verem aqui como é que fica um ao lado do outro aqui no modo robô. Beleza? Bora tirar ele aqui de cena. A gente vai mostrar pra vocês aqui as articulações do robô. E de articulações, ele tem rotação da cabeça, não é ball joint, é só a rotação, ela gira bem livremente, 360, sem problema, ele tem a articulação aqui no ombro, é um ball joint, ok? Tem o cotovelo, um pouco menos de 90 graus, ele tem a rotação tanto acima quanto abaixo, dependendo da que for mais livre, você consegue mexer com mais facilidade, dependendo, você vai ter que segurar uma pra usar a outra, ok? Ele não tem nada no punho, aqui na cintura ele não tem nada, ele tem a abertura da coxa até aqui, perna vai pra frente até aqui, você pode usar a junta da transformação se você quiser, perna vai pra trás até aqui, ele tem um pouco menos de 90 graus de joelho, ele tem o pezinho que vai pra frente e pra trás, por causa da transformação, mas ele não tem turnozelo lateral aqui, infelizmente, ok? Mas é basicamente isso pro Soundwave Core Class. Vamos colocar ele aqui na posição. Então, essa foi a review do Transformers Studio Series Core Class. Eu falei Soundwave, né? Shockwave. E é uma figura legal, eu gosto dele, eu achei ele uma figura bem interessante, eu achei bem engraçado o fato de que ele é, tipo assim, a versão mini do Shockwave Void, não sei, é até estranho eles terem demorado tanto tempo pra lançar a versão Void, já que eles só copiaram tudo que vinha dessa versão aqui, né? Eu achei até estranho, mas eu gostei. Ele é bem legalzinho, eu acho ele bem bacaninho. Se você quiser deixar ele junto com outros Core Class, você pode botar tipo assim como o Megatron da linha Legacy, esse aqui é o Megatron G2, pra ter uma noção de como fica de tamanho, ok? E ele é uma figura bem interessante, eu recomendo bastante que vocês tenham na coleção. Dá pra ele ser o transforme de bolso de vocês, levar pras viagens, tirar foto com ele viajando, esse tipo de coisa aí, eu tenho certeza que vocês vão se divertir bastante, belezinha? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem embaixo nos comentários o que vocês acharam da figura e do vídeo. Deixem um gostei de vocês, se inscrevam e ajudem o canal a crescer, belezinha? Então, muito obrigado, valeu, até a próxima e falou! Tchau! Tchau!